Música Muito bem, estamos juntos, eu sou o padre Edmilson Silva da paróquia São Pedro do bairro Tremembé É muito bom estarmos juntos neste momento, é muito bom estarmos juntos neste momento para refletirmos sobre a palavra de Deus que fala ao nosso coração Então abra o coração, a graça de Deus e vamos rezar Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra Neste tempo que estamos passando, deixe um pouco seus afazeres e vamos refletir sobre a palavra de Deus Pois é a oportunidade que nós temos de deixar que essa palavra transforme o nosso coração e nos ensine a viver Portanto, é o Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 3, depois de 11 a 32 Vou ficar mais com essa parte que fala sobre o Filho Pródigo Na verdade, a parábola do Filho Pródigo também é a referência maior ao Pai que é misericordioso O Filho mais novo que sai e esbanja todos os bens, toma consciência que na casa do Pai ele tem segurança, tem amor, tem cuidados Ele volta para casa E o Pai faz uma grande festa ao receber o Filho Anel, sandálias, roupa nova, tudo para que o Filho pudesse realmente receber a sua dignidade De que é pessoa amada pelo Senhor, que é o Pai O Filho mais velho, quando volta do campo, escuta aquele barulho de música e pergunta ao criado o que estava acontecendo E o criado passa a informação para ele Sabe aquele teu irmão mais novo que foi embora? Ele voltou e o Pai preparou uma grande festa para ele, um grande banquete E quem sabe também, esse criado não disse Olha aí, você que está aqui há tanto tempo com seu pai Seu pai nunca fez uma festa para você Agora o teu irmão que está aí, ele fez uma festância Olha a música, como está alta, todo mundo dançando, olha as risadas E certamente, a forma como ele recebeu a informação E o que ele já tinha no coração, que era um ódio do irmão Veio à tona, quando ele encontra com o pai e diz Pai, eu nunca desobedeci a uma ordem tua E tu não atastes nem um cabrito para oferecer já com os meus amigos E agora esse aí, o Senhor ofereceu para ele uma festa Ou seja, podemos refletir que tanto o filho mais novo como o filho mais velho Eles não tinham no coração, não acolheram no coração o amor do pai Porque o mais novo sai em busca de aventura, não se sentia em casa E o mais velho que estava em casa nunca conversou com o pai Nunca falou das suas preocupações, dos seus medos, das suas dúvidas, das suas queixas Dos seus aborrecimentos Com isso nós podemos aprender essa lição Há momentos que nós somos o filho mais novo, queremos sair de casa Há momentos que somos o filho mais velho, achamos Deus que é nosso patrão Então por isso hoje eu convido você a abrir o teu coração a Deus E acolher a misericórdia divina que tudo é capaz de transformar É capaz de cuidar de nós Esta é a lição O propósito concreto na nossa vida é sermos misericordiosos com os pecados dos outros Então como você pode ser misericordiosos com os pecados dos outros Que Deus abençoe a sua vida Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Até o próximo programa Se Deus quiser Divulgue, compartilhe Amém 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 Música